Daí galera que adora um desconto. O assunto hoje é para você, que procura um notebook mais baratinho para atividades básicas. Com tantos no mercado, não é fácil achar algo que atenda suas necessidades como, navegar na internet, estudar, ou fazer trabalhos de digitação e pesquisas. Por isso vou mostrar os melhores do mercado para esta finalidade, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. E não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas da internet, atualizadas diariamente em nosso site. Muito mais economia em suas compras online. Fique até o fim, que tem dica de oferta de como comprar esses notebooks baratos e bons para estudar com desconto. Hoje, você encontra versões de notebook para os mais diversos tipos de usuários. Então para saber escolher entre as centenas de modelos disponíveis à venda, não é uma tarefa muito fácil. Os modelos mais baratos para atividades mais simples como, navegar na internet, fazer pesquisas ou digitação, e até trabalho em home office, custam em média R$ 2.000. Então é importante ficar atento a alguns detalhes de configuração, como memória, armazenamento de dados, duração da bateria, e sistema operacional oferecido pela marca. Como são opções de notebooks mais baratos, não se pode exigir muita coisa, mas tem modelos bons que atendem bem a essas necessidades. Como vamos mostrar agora, confira. O primeiro colocado, é o notebook Chromebook, da Acer. Os Chromebooks apresentam ótima relação custo-benefício. Isso porque, com os 4 GB de memória RAM, deste notebook barato Acer, é possível realizar várias tarefas simultaneamente, uma vez que o sistema operacional Chrome OS, tende a ser mais leve que outros sistemas. E justamente a sua velocidade, é um dos pontos mais destacados nas avaliações dos consumidores. Ou seja, muito mais agilidade na inicialização e na abertura de programas. Além disso, os 32 GB de armazenamento via EMC, cumprem sua tarefa. Se você precisar utilizar programas e baixar arquivos pesados, terá que colocar um HD externo via USB nele. Então esse notebook barato Acer, é ideal para estudos. Destaque para seu teclado e touchpad, que são à prova d'água, pois ele drena até 330 ml de líquido. O segundo colocado, é o notebook Chromebook, Samsung 4. Esse modelo conta com uma tela de apenas 11,6 polegadas em HD. Pesando apenas 1,18 kg, ele é pequeno e super leve. Mas não se engane por seu tamanho, pois ele conta com configurações excelentes para um uso moderado no dia a dia. É equipado com Intel Celeron N4000, 4 GB de memória RAM, e 32 GB de armazenamento em EMC. Além disso, quem comprou e testou o produto elogiu por seu desempenho e bateria, podendo durar aproximadamente 12 horas, dependendo do uso. Esse notebook é ideal para estudos, e para quem não precisa de muito espaço interno, e nem mesmo do Windows, já que seu sistema operacional é o Chrome OS. Mesmo sendo pequeno e portátil, o aparelho passou por diversos testes que comprovam a sua resistência, até aquelas de 50 cm. O terceiro colocado, é o notebook 2 em 1 do, da Positivo. Outra opção barata, e cheio de espaço, é este modelo Positivo 2 em 1 de 11,6 polegadas. Ela é ideal para quem precisa guardar bastante arquivo e programas, já que possui suporte para microSD, expansível até 128 GB. Conta com processador Intel Celeron N4000 e 20, e 4 GB de RAM, dando velocidade razoável. No entanto, o que chama atenção é sua tela conversível em 360 graus, permitindo que você o use como um tablet. Ela ainda vem acompanhado de uma caneta para a tela tolge. Para você maratonar as suas séries, ou assistir aos seus filmes preferidos com muito mais praticidade, esse modelo conta com o botão de acesso fácil a Netflix. E ainda assista tudo com qualidade de resolução em Full HD. Um notebook elogiado por seu ótimo custo-benefício. O quarto colocado, é o notebook multi-lazer, Legacy Air. A tela de 13,3 polegadas deste modelo, é compacta e funcional. Acompanhando esse lema, o armazenamento do tipo em MC de 64 GB, em conjunto com o processador Intel Celeron N3350, oferece espaço em dobro, enquanto mantém uma velocidade bacana. Ela vem com Windows 10, e com 4 GB de memória RAM. Apesar da marca não especificar a autonomia da bateria, ela tem 5000 mAh, o que garante uma boa duração. Esse notebook ainda possui suporte para a expansão SSD, assim você tem ainda mais armazenamento e velocidade. Possui um design leve e fino, que o torna super prático, fácil de transportar e armazenar. Sua cor em dourado também é um grande diferencial. O quinto colocado, é o notebook multi-lazer, para M2 em 1. Aqui você pode aproveitar o melhor de ambas as tecnologias em apenas um produto. Este modelo da multi-lazer, é 2 em 1, ou seja, notebook e tablet ao mesmo tempo. Ele possui uma aba totalmente retrátil, e tela touch screen, fazendo com que seu notebook vire um tablet em um piscar de olhos. É uma opção barata, e ideal para estudos ou para navegar na internet, perfeito para tarefas básicas. No entanto, não conta com uma boa autonomia de bateria, durando até 3 horas em média. O sexto colocado, é o notebook motion, da Positivo. Com 14 polegadas, este modelo é útil para atividades básicas do dia-a-dia, como trabalho e estudos, navegação na internet ou trabalho em home office. Ele possui um armazenamento em EMC de 128 GB, com suporte para microSD, expansível até 128 GB. Além disso, conta com 4 GB de memória RAM, para deixar suas tarefas mais rápidas. Possui um webcam com resolução em HD, e teclado com tecnologia UP, que deixa a digitação mais confortável. É um notebook super leve e portátil, pesando um pouco mais que 1 kg. Seu ponto forte é o preço super acessível. O sétimo colocado, é o notebook Chromebook, Lenovo 100i. Este modelo foi projetado para resistir aos imprevistos da vida. Por isso, o modelo possui resistência contra derramamento de líquidos, e aquelas de no máximo 75 cm. Dessa forma, você pode aproveitar seu notebook sem preocupações. Sua tela anti-reflexo, também é um dos seus grandes diferenciais. Ela é capaz de reduzir o cansaço dos olhos, para garantir um estudo ainda mais eficiente. Por fim, sua bateria possui uma ótima autonomia, podendo durar até 10 horas, dependendo do uso. No entanto, não é um notebook recomendado para quem pretende baixar e instalar muitos programas, ou armazenar uma grande quantidade de arquivos. Se se for seu caso, o ideal é buscar um modelo com memória maior. O oitavo colocado, é o notebook Compaq, Presario 420. Com duas portas USB, e uma HDMI, o notebook Compaq é generoso quando o assunto é conectividade. Ela conta com SSD de 120 GB, trazendo muito mais velocidade para a inicialização do seu PC. Aliás, é 5 vezes mais rápido do que o HD tradicional. Esse modelo possui tela de 14, vem com Windows 10, e ainda possui processador Intel Pentium N3700, e 4 GB de memória RAM. É ideal para quem trabalha utilizando serviços básicos da internet, e fez chamadas pela webcam, por exemplo. E falando nisso, ela conta com um protetor de câmera, para garantir o máximo de privacidade, e segurança em seu dia a dia. O que achou de todos esses modelos? Que tal comprar agora com desconto? Confira na descrição do vídeo, os links promocionais do Copomestre. Boas compras, e até o próximo vídeo!